Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari do Dica Simples e hoje eu venho passando, gente, trazendo pra vocês a receita de um detergente em gel de limão com bicarbonato. Super concentrado, econômico, fácil e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, gente, aqui eu tenho 100ml de água, estou acrescentando 70 gramas de soda em escama, estou usando 98%. Vou dar uma leve misturada, não aspira esses gases que saem daqui porque é prejudicial à saúde. E se você for usar soda líquida, você vai usar 100ml, tá? Aí você mistura e reserva, coloca aí num cantinho pra gente adiantar a parte da nossa receita. Agora, gente, aqui na minha bacia eu vou colocar 200ml de óleo. Eu estou usando um óleo livre de gordura animal pra não dar baba no meu detergente, tá? Então, você olha aí a procedência do seu óleo. E hoje eu vou fazer com álcool 70. Se você quiser fazer com etanol ou tem que ser acima dos 70, tá, gente? Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar o seu detergente. Então, eu vou medir aqui 200ml pra você ver que também com álcool 70 dá certo, tá? O meu óleo está morno e agora eu vou dar uma misturada pra fazer esse óleo e o álcool ficar bem homogêneo. Isso é muito importante pra você obter aí um bom resultado, né, do seu detergente. E lembre de usar seus materiais de proteção, faça em local arejado, tá, gente? Longe de criança, animais. Aí mistura bem. Já misturei bem, agora eu vou começar a acrescentar a minha soda. A minha soda eu acabei de diluir aqui, né, então ela está quente. E você vai colocando e misturando, não pode parar de misturar. E nós vamos fazer essa receita em ponto de traço, tá, gente? Eu já deixei um litro de água fervendo. E se você quiser fazer em ponto de vela, também pode, fica a critério. Você percebe que ele começa a mudar de cor. E eu já vou pedindo pra vocês deixar aí aquele joinha, tá, pro fortalecimento do canal. Isso é muito importante. Vocês estão esquecendo, gente. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve e ativa aí o sininho das notificações, tá? E olha só, gente, ele tornou a mudar de cor de novo. Tem que passar por esse processo pra dar certo. E vocês vão começar a perceber que ele vai começar a criar uma matinha. Tipo, uma espuminha. Ele muda de cor novamente. Eu não vou dar corte nesse pedacinho aqui, só pra vocês verem... Que ele já começa a me dar um ponto de vela. Olha só, o fiozinho. Olha a matinha aí, ó. Ele já me deu ponto de vela. Só que eu não vou fazer em ponto de vela. Então, eu vou misturar aqui até formar a massinha, tá? Aqui, ó. Já tá formando aquela maçaroca, ó. Você tem que esperar o álcool ficar bem sequinho, tá? Quanto mais você mexer aqui, melhor fica o seu detergente. E aqui, ó. Eu vou começar a acrescentar água fervente, tá? Um litro de água. Você começa a colocar aos poucos. Nunca coloque tudo de uma vez. E vai misturando pra trazer o seu sabão de volta. Pra ele dissolver tudo, tá? Aqui, ó. Já vou aproveitar e colocar cinco colheres de sopa de açúcar. O açúcar, gente, além de ser ótimo, gente, de limpeza. Ele vai ajudar a dar aquele brilho nas nossas vasilhas. E também entra aí fazendo o papel da glicerina. Que protege as nossas mãos. Então, você vai misturar bem. Vamos colocar aqui o restante da nossa água. E continuar dando uma boa misturada aqui. Agora, gente, já misturei bem. Eu começo a acrescentar água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho três litros de água. Vou colocando aos poucos e misturando bem. Não coloque tudo de uma vez. Vai colocando, misturando. E você percebe que ele já começa a criar aquela consistência. Olha só, que bonito que você já tá ficando. Então, vai colocando e misturando. Lembrando, quanto mais você misturar, melhor vai ficar, né? Olha só, que bonito. Aí, aqui eu terminei de colocar os três litros. E vamos misturar bem. Agora, gente, aqui eu tenho 200 ml de suco de limão. Eu exprimi quatro limão, tá? E vamos colocar aos poucos e misturando bem. O limão, gente, ele é ótimo, gente, de limpeza. Ele é desengordurante. Então, nós vamos fazer aí um detergente super potente. Desengordurante, tá? De limão. Limpa muito. Agora, vamos dar aquela boa misturada. Pra depois o seu detergente não talhar, não separar. Agora, gente, eu venho com mais um litro de água. Vou colocando e misturando bem. Olha que bonito. Parece uma base, né? Já misturei bem. Agora, gente, pra potencializar, promover mais espuma no nosso detergente, nós vamos usar 500 ml de detergente. Como eu estou fazendo o detergente de limão, eu vou usar o de limão. Estou usando dessa marca aqui, mas você pode usar o detergente da sua preferência e a marca aí da sua preferência, tá? Vou colocar aqui tudo de uma vez e depois eu misturo. Então, vai ficar um detergente aí, potência pura. E agora, nós vamos misturar bem. Olha que bonito. Já misturei bem. Agora, gente, aqui eu tenho 500 ml de água e nós vamos acrescentar 5 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato é um ótimo agente de limpeza, ele é clareador, é desengordurante, bactericida, germicida. E ele vai regular o pH do nosso detergente, que depois de 24 horas de pronto, você já pode aí usar o seu detergente. Então, mistura bem, pra gente poder acrescentar aqui no nosso detergente. E nós vamos colocar aos poucos, não coloque tudo de uma vez. Vai colocando e misturando bem. Pronto, meu pegou todo. Agora, eu vou misturar bem. Quanto mais você misturar, pra depois não talhar, não separar. Gente, olha que lindo que tá. E se você quiser deixar o seu dessa cor, pode deixar. Mas aí, eu vou colocar um pouquinho de corante pra acentuar a cor do meu detergente. Gente, olha como que tá bonito. E ele já tá bem concentrado. E aqui, eu tenho esse corante verde. É opcional, tá, gente? Vou colocar só um pouquinho. Só mesmo pra acentuar a cor. Aí, eu vou misturar bem. E vou mostrar pra vocês como que está o nosso detergente, porque eu vou deixar ele no descanso. Olha que lindo. Gente, pensa num detergente super potente, concentrado, que tá limpando muito. Esse aqui. E detergente tá caro, né? E você vai fazer aí com poucos ingredientes. Eu fiz seis litros, tá? Ele tá gel puro. E dá pra colocar mais água, né? Então, vai a quantidade de água aí do gosto de cada um, né? Então, eu vou misturar aqui e vou mostrar pra vocês. E olha só, gente, como que já está lindo. Então, eu vou deixar ele no descanso, tá? E depois eu volto com vocês. Gente, olha só depois de dez horas. Só dez horas que eu deixei descansando. Olha só que espetáculo que tá isso aqui, gente. Tá igual o meu. Super concentrado. Olha que lindo. Tá igual um gel. E agora, bora fazer o nosso teste. Aqui, gente, eu tô com essa panela. Olha só, por dentro ela tá bem apagadinha. E ela tá até limpa, tá? Por fora. Mas aí, eu vou fazer o teste da espuma aqui. Vou lavar com ela. Deixei só esse restinho aqui na bacia. E aqui tá a minha buchinha, que não tem nada. Lógico, eu vou usar um bombril, porque eu gosto de bombril, né? Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho de água. E olha só a quantidade de espuma que tá fazendo. Então, é um detergente que você pode desdobrar, porque ele tá muito concentrado. E você pode usar aí pra limpeza em geral, né? Porque ele tá bem concentrado. Então, bora aqui. Eu quero dar uma limpada nela aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, né? E aqui, ó. Agora, eu já vou enxaguar aqui com vocês. Gente, olha o brilho que deu na panela. E eu não dou conta de fazer muita força, mas deu pra limpar bastante. E olha só. Deu pra limpar bastante, né? Como eu não faço muita força, e olha o brilho. Então, um detergente que limpa, tira gordura e ainda dá brilho. Vale a pena fazer, né, gente? E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijos!